Vamos adorar Ele porque a presença do Senhor está aqui neste lugar. Quando o coração parte do peito, você diz que agora vai mudar, mas depois que passa a emoção, tudo fica no mesmo lugar. Os teus pensamentos são levados e arremessados pelo ar, e os sentimentos mais sagrados hoje em dia sem parar. São os desameios dessa vida que te levam pra lá e pra cá. Assim você é um rio perdido procurando pelo ar. A esperança voltou outra vez. As correntes caíram ao chão, uma porta de amor se abriu. Vem, chega a sofrer, pare de chorar, me acham pior que o coração, e tudo vai mudar, é só acreditar. Seu sol e se não vem brilhar a luz. Seu sol e se não vem brilhar a luz. Seu sol e se não vem brilhar a luz. Seu sol e se não vem brilhar a luz. Seu sol e se não vem brilhar a luz. Que eu te levo pra lá entregar Ou se você é um milho perdido Procurando pelo mar A esperança voltou outra vez A tristeza e o sorriso As correntes caíram ao chão Uma porta de amor se abriu Chega de sofrer, pare de chorar Nela suspirar seu coração E tudo vai mudar, é só acreditar Seu saluzir é o reino e a luz Segunda dos braços de Jesus 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 E tudo vai mudar, é só acreditar Seu saluz aqui no meioia na luz Segunda dos braços de Jesus Segura nos braços de Jesus Quando o coração bate o peito